Jornal da Manhã 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 cidade. Por isso, meus amigos e amigas, contamos com você, contamos com o voto daqueles que, assim como nós, acreditam, respeitam e valorizam todas as manifestações culturais. Nós estamos prontos para trabalhar com vocês, por vocês e para vocês. Nosso compromisso é com Pomerode e com todas as pessoas que fazem dessa cidade um lugar único. Contamos com o apoio de cada um de vocês para seguirmos juntos nesse caminho de desenvolvimento e respeito. É cinquenta e cinco. Qualitação Pomerode é cinquenta e tudo. PSD, União Brasil, MPP. PL. Começa agora o programa Renova Pomerode com Rafael Ranton, prefeito, vinte e dois. E Rafael é vinte e dois. É Rafael e Daniel é vinte e dois. Renova Pomerode. PL vinte e dois. Bom dia, Pomerode. Bom dia, ouvinte, você já precisou emitir um alvará de reforma ou de construção na prefeitura? Já sofreu nas mãos de uma burocracia interminável? Então fica por aqui que o programa de hoje é pra você. Olá, Pomerode. Aqui é o Rafael Ranton, candidato a prefeito de Pomerode Pomerode com o número vinte e dois. Hoje eu quero conversar com você sobre como vencer a estagnação burocrática que tomou conta da nossa cidade. É isso mesmo, Rafael. Olá, pessoal. Sou Daniel Birger, candidato a vice-prefeito de Pomerode. Você já percebeu que as rotinas do planejamento da prefeitura são extremamente burocráticas e lentas? Passamos anos com apenas duas pessoas analisando todos os projetos, o que resultou em desistências de investimento e atrasos em obras. Isso só agravou o déficit de moradias e fez os preços dispararem. Precisamos reverter essa situação. Nossa proposta é investir na capacitação técnica dos servidores para que possam elaborar projetos e captar verbas privadas, estaduais e federais. Com projetos bem elaborados, Pomerode poderá receber mais recursos e melhorar a infraestrutura que tanto precisamos. E não podemos esquecer da questão do esgoto, Rafael. Hoje, menos de 5% dos domicílios estão ligados à rede de esgoto e o Rio do Texto sofre com isso. Vamos buscar junto à concessionária a aceleração dessas obras, pois é uma questão urgente para a saúde pública e o meio ambiente. Vamos também revisar o plano diretor, simplificar a análise de projetos e dispensar exigências desnecessárias em pequenas construções. Queremos que Pomerode seja uma cidade onde os processos sejam ágeis e o desenvolvimento seja planejado de forma equilibrada e sustentável. Outra proposta é a digitalização e integração dos dados cartográficos da cidade, utilizando georreferenciamento para uma melhor gestão do território. Isso vai permitir que consultas e aprovações sejam mais rápidas e seguras. Pessoal, essas foram algumas de nossas propostas neste programa de hoje. Mas faça um convite a você, comunidade pomerodense. Conheça nosso plano de governo e confira mais propostas que temos para melhorar ainda mais a nossa querida Pomerode. Me siga no Instagram, arroba Ranto 22 e fique a par de todas as novidades de nossa campanha. Vamos juntos nesta caminhada. Seu apoio é muito importante, para que possamos ser a mudança que nossa cidade... E claro, não podemos esquecer da transparência. Vamos implementar a política municipal de transparência em obras públicas, para que todos os cidadãos possam acompanhar as obras em andamento e garantir que elas sejam realizadas com qualidade. Excelentes propostas! É por isso que com Rafael e Daniel, Pomerode vai dar um verdadeiro saldo em várias áreas do serviço público. É por isso que com Rafael e Daniel, Pomerode vai dar um verdadeiro salto em várias áreas do serviço público. Esse foi o programa Renova Pomerode. Até a próxima! Olá Pomerode, o tema de hoje do nosso programa é a responsabilidade socioambiental e econômica como pilar de um plano de governo que tem o futuro da nossa cidade como prioridade. Flávio, os pomerodenses precisam de candidatos comprometidos com o meio ambiente. Nosso plano de governo inclui ações concretas para um futuro mais responsável e comprometido para as novas gerações. Isso aí Gilmar, quando falamos em respeito ao meio ambiente, a energia renovável é o caminho. Nesse sentido, implementaremos o programa Energia Limpa nas repartições públicas, reduzindo custos e garantindo o desenvolvimento sustentável. Sim Cleide, também criaremos incentivos fiscais para que cidadãos, entidades, empreendedores locais façam o mesmo. Perfeito Gilmar, vamos criar e incentivar o programa IPTU Verde, que oferece descontos no IPTU para quem implantar práticas sustentáveis, como a captação de água da chuva, o reuso de água, o aquecimento solar e até painéis fotovoltaicos. Com certeza Cleide, afinal esse programa é um incentivo para que todos nós cuidemos do nosso meio ambiente, com o objetivo de um futuro melhor. Então comunidade, vote na dupla mais capacitada para administrar a nossa cidade. Até porque, renovação com experiência é a melhor alternativa para Pomerode. Vote Gilmar e Cleide, vote quarenta e cinco e vamos que vamos. Vai no quarenta e cinco aí gente! Então caro ouvinte, nas eleições de dois mil e vinte e quatro, escolha quem está comprometido com a sustentabilidade. No dia seis, vote Gilmar e Cleide, vote quarenta e cinco. Conforme determinação da lei número nove mil quinhentos e quatro de mil novecentos e noventa e sete, você ouviu a propaganda eleitoral gratuita. Fique agora com a nossa programação normal. Com o supermercado Hannes, você tem preço baixo para economizar todos os dias. Não perca tempo, corra para aproveitar! Ofertas para esta quarta-feira da padaria válidas para clientes Clube Hannes. Pão francês, sete e noventa e nove o quilo. Pão de queijo, um e quarenta e nove a unidade. Queijo fatiado, riolate, quatrocentos gramas, quinze e noventa e nove. Ofertas válidas para clientes Clube Hannes. Supermercado Hannes, preço baixo assim não tem igual. Siga no Instagram e não perca nenhuma oferta. Servicom Contabilidade, a parceria certa nas suas realizações. Contratos, registros de empresa, declaração de imposto de renda, além de completo serviço de contabilidade em geral, sempre com o objetivo de atender com eficiência e colaborar com o desenvolvimento do seu negócio. Acesse o site Servicom Contabilidade ponto com ponto BR e confira todas as informações importantes para o seu dia a dia. Servicom Contabilidade, há trinta anos oferecendo os melhores serviços, servindo com eficiência. Fone trinta e três oitenta e sete, vinte e um noventa e oito. Watts nove, oitenta e quatro cinquenta e cinco, vinte e dois zero quatro. Fone trinta e quatro. Fone trinta e quatro. Fone trinta e quatro. Agora na cento e quatro. A rádio que te ouve, ouve. Você lembra os melhores hits. Fone trinta e quatro. Cento e quatro hits. All we hear is radio caca, radio caca, radio caca, radio caca. Cento e quatro hits. Cento e quatro. I don't know about you.